Bom dia meus amigos, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês aí Vamos começar mais um dia Estou aqui com mais um dia de trabalho E vamos com nós aí, vamos acompanhar o serviço Pra você que está chegando aí novo no canal Já se inscreve logo, deixa aquele like Que fortalece e ajuda o Youtube Quando tem o vídeo circulando Um abraço galera, obrigado pela ajuda aí Vamos lá trabalhar E aí E aí O mais difícil ali galera, é esse pedacinho aqui, é curto, fazer a sarjeta ali dentro da curva, é tenso, exige mais da habilidade. Nossa, pode fazer isso na rua do Cajua, não mata. Cajua, não mata. Cajua, não mata. Aí depois que eu faço aqui a entrada, né, o mais difícil, aí eu solto pra frente, fazendo o resto. Virar a lâmina agora, vou fazer o outro lado. Virar a lâmina agora, vou fazer o outro lado. Virar a lâmina agora, vou fazer o outro lado. Virar a lâmina agora, vou fazer o outro lado. Virar a lâmina agora, vou fazer o outro lado. Virar a lâmina agora, vou fazer o outro lado. Virar a lâmina agora, vou fazer o outro lado. Vamos lá. Gente, eu não ia fazer não, mas eu vou dar uma raspadinha nesse barranco só para tirar esse mato aí, para ficar mais bonitinho, na presença, daqui a pouco, deixa eu acabar de limpar logo ali a beira ali, a parte de baixo que nós faltam, eu já libero a pista. Vamos lá. 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 Vamos lá para cá para levantar. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?